Oi, oi pessoas! Estamos de volta já para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e também uma camisa jeans. Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês o Insta e o e-mail se vocês quiserem tirar dúvidas, mandar algum comentário e também no QR Code, onde vocês conseguem assistir as aulas que já foram transmitidas de todos os componentes do pré-ENEM. Então vamos dar continuidade aí nos nossos estudos algébricos envolvendo as equações e as funções, o plano cartesiano. E agora nós vamos para a nossa aula de número 62. Existem funções trigonométricas? E aí gente, nós já estudamos bastante a trigonometria no triângulo, no círculo, mas existem funções trigonométricas, plano cartesiano, né? Todas aquelas funções envolvendo a trigonometria. Esse é o tema da nossa aula de hoje e vou responder para vocês, então, ao longo da nossa aula, se existem esse tipo de função, né? Primeira coisa, a gente precisa entender um pouco, né? O que que seria uma função trigonométrica. E nós vimos em todas as funções que nós estudamos, que o primeiro passo é relembrar, né? O que que seria a equação. Então vamos ver o que que seria uma equação trigonométrica. Elas são, então, igualdades que apresentam, pelo menos, uma razão trigonométrica, cuja incógnita seja um ângulo desconhecido. E esse ângulo é dado, então, em radianos. Aqui no cantinho do nosso slide, eu trouxe a imagem de uma calculadora, seria de uma calculadora científica, né? E tem ali alguns botõezinhos ali que quem já trabalhou com uma calculadora científica vai reconhecer. São eles, o botão do seno, do cosseno e da tangente. Nós temos também, acima, o x², o log, o nosso logaritmo, no cantinho o ln, o logaritmo natural, mas nós vamos focar nos botões do seno, cosseno e tangente, que representam as razões trigonométricas que nós já estudamos. Então, equação trigonométrica, basicamente, tem uma igualdade e tem uma incógnita, mas essa incógnita, ela está presente, então, no ângulo e ela é dada em radianos. Isso caracteriza uma equação trigonométrica. Mas agora vamos entender, então, o que que seriam as funções trigonométricas. Elas surgem a partir do estudo dos ângulos, que são medidos em graus para a geometria e são quantificados em radianos na álgebra, que é uma relação matemática para realizar cálculos em trigonometria. No cantinho do nosso slide, nós temos a representação, que seriam ondas que remetem ao gráfico de algumas funções trigonométricas, que, inclusive, nós vamos abordar na aula de hoje. Então, tem a semelhança de algumas funções trigonométricas com esse formato ondulatório. As funções trigonométricas, elas são importantes para entender, então, o comportamento de ondas, as possibilidades máximas e mínimas de uma grandeza, entre outras informações que podem ser acessadas com essa ferramenta. Essas funções, elas são bastante comuns no estudo da mecânica, na construção civil e também em estudos aprofundados na matemática. Elas auxiliam na análise da variação do ângulo e do seu comportamento. Então, o estudo das funções trigonométricas estão presentes não somente na matemática, mas também em outras áreas do conhecimento. E, inclusive, essa relação, então, de ondulatória, de variação do ângulo, comportamento do gráfico, onde nós utilizamos, então, algumas funções trigonométricas. Primeiro, nós vamos dar uma breve analisada nas equações trigonométricas, então. Elas vão desde as mais simples até as mais complexas, mas todas elas podem ser reduzidas a equações trigonométricas, que são chamadas de equações fundamentais. Então, nós temos o seno de x, considerando, né, um ângulo, então, novamente, quando nós trabalhamos as equações, o ângulo vem em radianos. Temos também o cosseno de x e a tangente de x também, em função de um ângulo, né, onde o x representaria esse ângulo, que até então seria um ângulo desconhecido, né, o que caracteriza, então, uma equação, a igualdade e uma incógnita. Nós vamos, então, trabalhar um exemplo na nossa aula de hoje. Encontre todos os valores possíveis de x para a equação trigonométrica a seguir. Então, nós temos seno de x igual a 1 meio, 1 sobre 2. Então, nós vamos buscar, descobrir todos os valores possíveis para x, o nosso ângulo que está ali indeterminado. Primeira coisa que nós vamos fazer, conferir a nossa tabela de ângulos notáveis. x, seriam os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Nós podemos concluir que um dos valores possíveis para x é o de 30 graus. Por que que nós utilizamos a tabela dos ângulos notáveis? Porque nessa tabela, nós temos todos os valores, né, seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60 graus, mas todos eles em fração, no formato fracionário. E como nós temos a nossa equação seno de x igual a 1 meio, uma fração, nós buscamos localizar na nossa tabela dos ângulos notáveis. Até porque ela é uma tabela que nós conseguimos montar ela a qualquer momento, né? Sabendo montar essa tabelinha, nós conseguimos utilizá-la em qualquer situação. Nesse caso, como nós buscamos seno, nós vamos olhar na linha do seno, na tabela, e como nós buscamos um meio, nós localizamos um meio também na primeira coluna, que seria a coluna de 30 graus. Então, representa que o seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Então, um dos valores possíveis para x é o de 30. Mas por que um dos valores? Porque a gente sabe que no círculo trigonométrico nós podemos encontrar mais de um ângulo que possui o mesmo valor de seno. Então, nós vamos ainda analisar um pouco mais. Então, diferente de outros tipos de equações, as equações trigonométricas geralmente vão possuir infinitas soluções. Isso acontece porque o círculo trigonométrico possui infinitas voltas com ângulos de seno, cosseno e tangente congruentes. Portanto, vamos ter de encontrar as equações compatíveis com os ângulos que nós procuramos. Então, aqui eu trouxe o nosso círculo para a gente dar uma analisada. Nós temos aqui o 30 graus e o seno, que nós observamos no eixo vertical, onde nós teríamos então 1 sobre 2. Só que o círculo trigonométrico, como nós vimos, ele possui algumas simetrias. E quando nós temos aqui, então, o seno 1 meio, nós podemos utilizar o 30 graus, assim como podemos utilizar o seno de 150 graus. São, então, ângulos simétricos, porque possui o mesmo valor de seno, que é o caso que nós estudamos. Então, nós vimos uma das possibilidades o 30, mas também vimos outra possibilidade, que seria 150 graus. Então, nós começamos sempre encontrando todas as soluções possíveis na primeira volta do círculo trigonométrico. No caso que nós estamos utilizando o seno, nós sabemos que em cada volta do círculo, nós temos apenas duas soluções possíveis. A primeira, que seria x igual a 30, e a segunda, que pode ser utilizada também por uma fórmula. Nós vimos na representação do círculo que esse ângulo é o de 150 graus. Mas nós podemos utilizar sempre uma fórmula para chegar nesse valor, porque nem sempre a gente vai conseguir ter ali um círculo trigonométrico à mão. nós temos que o seno de x é igual ao seno de 180 menos x. Essa relação é determinada justamente observando o círculo trigonométrico. Se nós considerarmos 180, que seria meia volta, menos o ângulo em questão. Então, nós substituímos esse ângulo x por 30 graus, que é o ângulo que nós já determinamos. E com isso a gente chega que o seno de 180 menos 30 seria o seno de 150 graus. Justamente a simetria que nós encontramos. Então, pode ser observado o círculo ou pode ser utilizado, então, seno de 180 menos o ângulo que nós já conseguimos determinar. Então, nós teríamos essas duas possíveis soluções para x, mas ainda a gente consegue expandir um pouco mais. Então, agora, para todas as soluções distintas, nós escreveremos uma expressão que simboliza o ângulo em diferentes voltas do círculo trigonométrico. Nós sabemos que em uma volta nós teríamos 30 e 150 graus. Mas nós vamos considerar, então, as infinitas voltas no círculo trigonométrico. Para isso, nós precisamos apenas somar 360 graus, só que para cada volta. Quando nós falamos em infinitas voltas ou até um número limitado de voltas, nós pegaríamos o 360 e nós repetiríamos um número inteiro de vezes. Multiplicaríamos por 360. Portanto, nós vamos considerar o n como um número inteiro de voltas. E aí nós teremos uma nova equação. Seria ela, o x igual a 30, mas ainda o x igual a 30 mais 360 graus vezes n. Porque aí eu teria, em uma volta, o 30. Em mais de uma volta, nós multiplicaríamos sempre o número de voltas por 360. Mas nós vimos também que existe a possibilidade do x ser igual a 150 graus. Ainda 150 mais 360 vezes n. Então, aqui nós sempre vamos considerar o n como um número inteiro de voltas. multiplicamos por 360 graus, porque aí voltaríamos no mesmo ponto. E somamos sempre com o ângulo que nós já determinamos. Para esse tipo de questão, é muito comum que a resposta final seja em π radianos. Para converter a nossa resposta em radianos, nós precisamos lembrar que 180 graus equivale a 1π radianos. E também que vamos representar os ângulos em frações de π. Nesse contexto, a nossa resposta seria, então, em radianos. Nós teríamos que substituir cada ângulo que está em graus por radianos. O que nós podemos pensar? Até fazer uma regrinha de 3 quando for necessário. Mas nós sabemos que 1π seria 180 graus. Ou ainda, 2π seria 360 graus. Como aqui o primeiro ângulo que nós vamos substituir seria o 30 graus, eu posso fazer uma relação. De 30 para 180. 180 dividido em 30 resulta em 6 partes iguais. Então, seria π sobre 6. Eu peguei o 180, que seria π, e dividi em 6 partes. O 360 seria 2 vezes 180. Ou então, 2 vezes π. A primeira relação já foi, então, transformada em radiano. π sobre 6 mais 2π vezes n. E agora, o 150. Bom, se eu pegar 180 graus e dividir em 6 partes, eu teria 30. Mas, como eu quero 150 partes, seria pegar essa parte de 30 e multiplicar por 5. Como nós vimos que 30 é π sobre 6, então, 150 seria 5 vezes π sobre 6. E aí, nós podemos chegar em outra fração. 5π sobre 6 radianos. Ah, mas eu não consegui entender dessa forma. Eu acho mais fácil fazer a regra de 3. Não tem problema, gente. Sempre nós vamos chegar no mesmo resultado. Pode fazer a regrinha de 3. 180 está para π. Assim como 150 está para o valor desconhecido. E aí, chegaríamos também em 5π sobre 6, bem tranquilamente. E, novamente, os 360 nós vamos substituir por 2π. Então, nós teríamos duas equações para chegar nessas infinitas soluções. π sobre 6 mais 2π vezes n. E a segunda equação, 5π sobre 6 mais 2π vezes n. Então, representando que em uma equação trigonométrica nós podemos ter infinitas soluções, dependendo do caso que a gente está estudando. Agora sim, nós podemos, então, partir para a próxima. Como que nós calculamos uma função trigonométrica? Nós vimos que existem, então, funções trigonométricas. Mas como que nós vamos resolver ou calcular uma função desse tipo? Então, aqui, basicamente, nós conhecemos como função trigonométrica toda função que possui domínio e contradomínio no conjunto dos números reais. E que a lei de formação possui uma razão trigonométrica em função de um ângulo x. As principais funções trigonométricas são, então, de seno, cosseno e tangente. Por isso que, na imagem lá da calculadora, destaquei que nós utilizaríamos, né, as três razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Nós vamos conhecer, então, um pouquinho de cada uma, ver cada característica, tá? A primeira função, então, que nós vamos ver é a função seno. Nós chamamos de função seno uma função que ela é definida com domínio e contradomínio nos números reais. E que a lei de formação é representada, então, f de x igual a seno de x. Sendo x ainda, né, o nosso ângulo em radianos. Com o estudo do ciclo trigonométrico, nós sabemos que a razão trigonométrica seno possui o valor máximo de um e o valor mínimo menos um. Porque no círculo nós utilizamos sempre, né, uma circunferência de raio um. O seno nós vimos no eixo vertical. Então, o valor máximo é um e o valor mínimo menos um. Então, nós conseguimos até determinar a imagem da função seno. Ela vai estar no intervalo de menos um até um positivo, né, intervalo fechado. Aqui nós temos a representação gráfica. Então, nós temos esse formato de ondas, né. A nossa função seno, né, seguindo a lei de formação seno de x, seno de um ângulo. A função seno, ela sempre vai cruzar a origem do nosso plano cartesiano. Então, essa relação vem até se nós imaginarmos, né. Seno de zero é zero. Então, ela vai cortar a imagem. Nós temos períodos, então, em que a função é crescente. Outros períodos a função é decrescente, né. Justamente por esse formato aí ondulatório. O sinal da função seno, ela acompanha o sinal que o seno tem lá no nosso ciclo trigonométrico. Então, se o arco for do primeiro ou do segundo quadrante, a função seno vai ser positiva. Então, nos dois quadrantes, né, acima do eixo x. E se ela pertencer ao terceiro ou quarto quadrante, vai ser negativa. Então, estaria, né, abaixo do nosso eixo x. Essa relação aqui dos sinais, nós já estudamos, né, lá quando nós vimos as razões trigonométricas. Então, permanece sendo a mesma relação dos sinais em cada um dos quadrantes. Nós temos ainda algumas características observando o próprio plano cartesiano. Nós conhecemos como período o menor intervalo em que acontece a repetição do gráfico. Nós podemos notar que a função seno, ela é periódica. Ou seja, o gráfico se repete a cada período. Então, nós temos essa questão aqui que a gente consegue analisar, que ela é uma função periódica. Porque esse formato ondulatório, ele vai se repetir. E nós chamamos de período, né, o menor intervalo em que não ocorre essa repetição. No gráfico da função seno, a gente consegue observar, eu até destaquei aqui pra gente analisar. Se analisarmos do zero, né, do x, zero, até o x igual a 2π, nós não encontramos repetição. Então, nós chamamos de período. No caso da função seno, então, o período é 2π. E nós temos ainda outra característica. A função seno, ela é considerada uma função ímpar. Então, se nós considerarmos seno de menos x é igual a menos seno de x. Se a gente realizar algumas substituições, a gente encontra essa igualdade. Por exemplo, seno de menos x. Então, a gente pode considerar o seno de menos π. O seno de menos π nesse ponto aqui, ele é o zero, né? Agora, eu vou considerar menos seno de π. Então, menos seno de π, o seno de π também é zero. Então, teríamos essa igualdade, né? Caracterizando a função seno como chamada de função ímpar. Agora, nós vamos ver a função cosseno. Ela é bem semelhante com a função seno. Então, é importante a gente prestar bastante atenção nos detalhes que diferenciam uma da outra, tá? Então, nós chamamos ainda a função cosseno no contradomínio e domínio dos números reais. Só que agora a lei de formação seria f de x igual a cosseno de x. Assim como a função seno, a função cosseno possui imagem nos números reais entre o menos 1 e o 1. Então, no nosso ciclo trigonométrico, o cosseno fica no eixo do x, né? O eixo horizontal, que também vai de menos 1 até 1 positivo. Então, a imagem, intervalo fechado entre menos 1 e 1. Aqui nós temos o gráfico da função cosseno, também possui esse formato ondulatório. Mas a principal diferença que a gente encontra com a função cosseno aqui é a questão de que o gráfico do seno passava sempre pela origem. E a função cosseno, ela não passa pela origem, né? Quando a gente observa a lei de formação cosseno de x. Se nós considerarmos cosseno de zero, é 1. Então, ela vai passar por algum ponto que não seja a origem. Nesse caso aqui, a gente teria a nossa função cosseno tradicional, né? Cosseno de x. O sinal da função também, né? Fica de acordo com os sinais no ciclo trigonométrico. A função cosseno, então, possui valores positivos para o primeiro e o quarto quadrante e valores negativos para segundo e terceiro quadrantes, tá? Mesma situação do ciclo tradicional, lá quando estudamos, né? O que seria o cosseno. Ainda no gráfico, a gente consegue observar essas informações aí. O período, né? A função cosseno, ela também é uma função periódica. Então, nós conseguimos observar a repetição no formato ali das ondas. E também ela vai ter um período ali de 2π, né? O menor intervalo que não ocorre essas repetições seria ali o período 2π. E a função cosseno, gente, ela é chamada de função par. Então, nós temos o seguinte. Cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Se nós formos considerar cosseno de π. O cosseno de π aqui no nosso gráfico é menos 1. O cosseno de menos π também é menos 1. Então, a função, ela é chamada de função par. Agora, nós vimos, então, seno e cosseno, nós vamos partir para a função tangente. Aí ela tem um formato que é diferente do seno e cosseno. A função tangente, ela possui, então, esse comportamento diferente. Ela não é limitada como a função seno e cosseno. E, além disso, existem alguns valores para os quais a função tangente não está definida. A lei de formação, então, seria f de x igual a tangente de x. A tangente, ela é considerada também como a razão entre o seno e o cosseno. Então, para os valores em que o cosseno é zero, a função tangente, ela não está definida, justamente porque nós não realizamos a divisão por zero. Os ângulos em que isso acontece são os ângulos de 90 e de 270 graus e qualquer ângulo múltiplo deles. Então, assim como nós vimos no exemplo da equação trigonométrica, a gente possui infinitas soluções porque o ciclo, ele possui infinitas voltas. Aqui, na função tangente, nós utilizamos bastante essa questão. A função, ela não é definida nem para 90 e para 270 graus na primeira volta. Assim como em todas as outras voltas possíveis, ela também não vai ser definida. Então, a gente diz que o x, ele tem que ser diferente de π sobre 2, que seria o 90 graus, mais k vezes x, aquela constante que representa um número inteiro de voltas. A função tangente, então, ela possui um comportamento bem diferente, porque agora a imagem, ela está contida nos reais, enquanto a função seno e cosseno da imagem era um valor de menos 1 até 1. A função tangente, ela também é periódica, e vale lembrar que o domínio dela não está no conjunto dos reais, porque não existem valores onde ela é definida, como nós vimos anteriormente ali no caso de 90 e 270 graus. Então, aqui nós temos o gráfico da função tangente, bem diferente do gráfico de seno e cosseno. Aqui nós observamos os valores onde ela não é definida. Por exemplo, o 90 ou menos 90, 180 e menos 180 e assim em diante. Nós dizemos que não é definida porque ela nunca vai chegar em um ponto. ela vai se aproximar cada vez mais, mas nunca chega no ponto exato. E ainda nós temos os sinais. Primeiro e terceiro quadrante, sinais positivos. Segundo e quarto quadrante, sinais negativos. E ainda podemos dizer que ela é periódica, mas agora o seu período é de π radianos e não 2π. E, por fim, também é considerada uma função ímpar. Tangente de menos x é igual a menos tangente de x. Assim como nós vimos no caso do seno. Então, gente, essas foram as nossas funções trigonométricas. Só para vocês terem noção de cada uma delas. E nós vamos praticar, então, um pouco mais. Vamos ver ainda um pouco das funções trigonométricas na próxima aula. Conto com vocês, então, até lá. Partiu passar. Tchau, tchau.